Bom dia, família amada, na paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou sua irmã em Cristo, Marli Regiane, com mais um Devocional Diário nesta manhã. E o nosso Devocional de hoje é intitulado Como Orar, amém? Sejam bem-vindos a mais este Devocional, o nosso segundo Devocional deste ano. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, que o Senhor venha abençoar este ano que está iniciando, amém? Antes de lermos a nossa passagem, que dará introdução ao nosso Devocional, vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, aqui me coloco na tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor venha abençoar este Devocional, pedindo que o Senhor venha falar em cada coração, Senhor, dando sabedoria a Papai, dando a direção do Espírito Santo. Fica conosco, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém? Nossa leitura é Atos, capítulo 12, versículo 5, ao qual nos diz Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Atos 12, nos lembra de uma história de crise na igreja primitiva. Tiago havia sido morto pelo rei Herodes. Pedro foi preso e claramente seria o próximo. Então, o que a igreja fez, orou. Mas eles não oraram de qualquer forma, eles oraram com paixão, com o coração, com intensidade. Lemos que a igreja orava intensamente a Deus, por ele, por Pedro. A expressão orava intensamente, também pode ser entendida como oração fervorosa ou oração estendida. É a busca ferrenha por algo. Alguma vez, você já deixou cair algo que estava próximo do seu alcance? E então, fez de tudo para alcançar este objeto. Assim, era a igreja. A igreja que orava. Não era uma oração qualquer, como uma oração tipo bocejo, Senhor, ajude Pedro. Esta oração era uma oração tipo tempestade nos portões dos céus. Eles não estavam retrocedendo. E sabe o que aconteceu? A oração foi atendida. Quando uma mulher do povo gentil suplicou a Jesus para curar sua filha, que estava possessa por um demônio. Jesus lhe disse, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Está lá em Mateus, capítulo 15, versículo 26. Ela poderia ter desistido, mas ao invés disso, ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Está no verso 27. Jesus não a estava afastando, ele a estava aproximando. Ele sabia que a sua fé era grande. E devido a sua persistência, a sua filha foi curada no mesmo dia. Algumas vezes, quando a resposta para nossas orações não vem logo, presumimos que Deus está dizendo não. Talvez, mas pode ser que ele queira que a nossa oração continue com mais persistência. Esse é o tipo de oração que prevalece com Deus. A oração na qual colocamos toda a nossa alma, buscando a Deus com desejo agonizante. Muitas de nossas orações não têm poder, porque colocamos pouco. Os nossos corações nelas. Então, concluímos que a resposta para a pergunta de como orar, é orar com convicção, é orar com coração, é orar com persistência, é não desistir, é bater na porta até que ela se abra. Amém? Que neste ano, você venha a estar persistindo na sua bênção. E quando uma luta surgir na tua frente, não te abate. O Senhor está contigo, Ele está provando a sua fé, Ele está te fazendo mais forte. Então, busque, busque mais intensamente que a sua vitória virá. Amém? Vamos agora orar para encerrar essa nossa reflexão, esse nosso devocional. Querido e amado Deus, obrigada por esta palavra maravilhosa, Senhor. Eu peço que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Que o Senhor venha nos dar graça. Que o Senhor venha nos dar força, Papai. Para que estejamos sempre próximos de Ti, buscando a Ti, buscando a Tua presença, buscando as bênçãos do Senhor para nossas vidas, para o nosso próximo. Abençoa este dia, abençoa este ano que está começando. Senhor, abençoa a vida de cada um. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida. Obrigada pela Tua presença aqui neste devocional. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração. Tchau.